São Sebastião em um minuto! São Sebastião terá quatro novos ginásios esportivos. Entre eles, o já adiantado Ginásio da Topolândia, que será o maior da cidade, e em breve no Pontal da Cruz, Varadouro e Jaraguá. Prefeitura promove integração com 300 trabalhadores do PEAD. Os novos bolsistas do Programa Hermegencial de Auxílio-Desemprego e os já contratados participaram de um encontro no Teatro Municipal. Prefeitura leva iluminação pública para as ruas do Piavú. Diversas ruas do sertão do Piavú, na costa sul do município, já estão sendo beneficiadas com a instalação de pontos de iluminação. Escolas fazem chamados de manutenção pela internet. A Prefeitura criou o Controle de Chamados, uma plataforma online para que as escolas possam solicitar manutenções e reparos. São Sebastião em um minuto! A informação da cidade que não para de evoluir! Prefeitura de São Sebastião, juntos é possível!